Irmãos e irmãs, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e o facebook.com.br paulomaciel da rádio, nós vamos ler aqui o novo comunicado da Diocese de Colatina para suas paróquias e seus fiéis. Nesse tempo de prevenção ao coronavírus, é importante que saibamos todas as informações imprescindíveis para continuar tocando a nossa vida sem problema algum. Novo comunicado da Diocese de Colatina sobre a prevenção ao coronavírus. O documento é assinado pelo Bispo da Diocese de Colatina, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias. Colatina, 19 de março de 2020. Solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Comunicado da Diocese de Colatina, Espírito Santo, sobre a prevenção ao coronavírus. Prezados irmãos, a paz de Cristo. Estamos vivendo dias de muita angústia e incerteza frente ao avanço do novo coronavírus. O mundo está em alerta e nós precisamos fazer a nossa parte, agindo com responsabilidade e compromisso comunitário. Ainda temos tempo de evitar que essa pandemia avance de forma descontrolada. Saia de casa apenas se for estritamente necessário e reze com muita fé ao nosso Deus misericordioso. Em outras palavras, é hora de vivermos a igreja doméstica, cada um em seu lar e evitando o contato com outras pessoas, já que o vírus se alastra numa velocidade alarmante. O território de abrangência da Diocese de Colatina pode facilitar a disseminação dessa doença, uma vez que parte de nossas cidades são cortadas pela BR-101, importante linha rodoviária federal. Também somos vizinhos do grande Estado de Minas Gerais, que, assim como o Espírito Santo, abriga grandes indústrias. Vale evidenciar a presença de pessoas de diversas nacionalidades em nossa região, por causa do turismo, das companhias multinacionais, das exportadoras de granito, das produtoras de café, entre outros polos de mercado. Enfim, há muitas pessoas em circulação e, por isso, é nosso dever minimizar o trânsito humano. Diante desse cenário, a Diocese de Colatina comunica a seguir novas orientações a serem cumpridas por sacerdotes e fiéis pelo bem da saúde de todos. Fica assim determinado. Primeiro, atendimentos individuais de confissão poderão acontecer em horários flexíveis e em locais adequados e determinados pelos padres em suas paróquias, auxiliando a preparação do povo de Deus para a Páscoa do Senhor. Segundo, as igrejas ficarão abertas, conforme o costume local, para visitação e orações pessoais. Manter o clima orante, com músicas e velas. O fiel poderá fazer visita ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, com relação às atividades religiosas, formativas e outras, fica assim determinado a partir desta sexta-feira, 20 de março de 2020, até a próxima sexta-feira, 27 de março de 2020. Suspensão das seguintes atividades celebrativas comunitárias, missas, batizados, mutirões de confissão, crismas, celebrações da palavra, exéquias, bênçãos, procissões, vias sacras, encontros de oração e recitação do terço em grupo. Matrimônios, os paróquias devem conversar com os noivos sobre a sua viabilidade e, caso decidam por sua realização, que sejam discutidos os critérios da celebração, respeitando as determinações das autoridades de saúde. Batismo, unção dos enfermos e administração do viático, que sejam realizados apenas em casos de urgência. Distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Ficam suspensas as visitas desses ministros extraordinários aos doentes e idosos. Em caso de falecimento de um paroquiano, que o padre seja comunicado, para que reze a missa sem povo, pelo falecido e consolo da família. Suspensão de encontros, de lideranças, conselhos e movimentos. Movimento de cursílio de cristandade, mães que oram pelos filhos, terço dos homens, terço das mulheres, EAC, EJC, ECC, RCC, entre outros. Escolas bíblicas e da fé, cursos, palestras, círculos bíblicos, grupos de reflexão, catequese de crianças, adolescentes e adultos, catequese batismal e preparação de noivos. Formações paroquiais, diárias, pastorais e diocesanas e outras atividades do gênero. Suspensão de novenas e festas, de padroeiros, jantares, quermesses, ensaios de peças teatrais e demais atividades que aglomerem pessoas. Quarto, quanto ao funcionamento dos organismos eclesiais. Nas secretarias paroquiais e na cúria diocesana, mantenha-se o expediente. O atendimento dos fiéis deve ser definido por cada pároco, de acordo com a sua realidade. Manter todos os espaços sempre limpos, com portas e janelas abertas e álcool em gel à disposição de todos. Orientações litúrgicas e sacramentais neste período. É o quinto item. Os fiéis ficam dispensados da obrigação cristã católica de participar das missas dominicais e de preceito. Os padres devem celebrar diariamente a Santa Eucaristia na intenção do povo de Deus. Recomenda-se o uso do rito da missa celebrada sem povo, conforme o missal romano. Incentivamos a transmissão dessas missas nas mídias sociais disponíveis, divulgando o bem entre os fiéis para que haja boa adesão. Todas essas determinações devem ser observadas rigorosamente e em concordância com as orientações dos órgãos de saúde competentes. Rezemos por toda a humanidade, especialmente pelas vítimas dessa pandemia, autoridades, profissionais de saúde e todos os que continuam atuando para manter a ordem e o funcionamento dos serviços indispensáveis para a vida em sociedade. Tenhamos a certeza de que juntos superaremos essa crise coletiva. Ao clero diocesano, recomendamos a caridade pastoral, a misericórdia aos irmãos e a solidariedade para com o nosso povo sofrido, especialmente os idosos, que são os mais vulneráveis neste momento. Nosso desejo, acima de tudo, é preservar a vida humana, a fim de que a Páscoa que se aproxima possa ser celebrada com júbilo e alegria. Que a vitória de Cristo sobre a cruz possa nos encorajar na luta contra esse mal que assombra a sociedade global. Lembremos-nos, também, de voltarmos as nossas orações para a querida padroeira diocesana, Nossa Senhora da Saúde, que não se cansa de rogar junto ao seu Filho amado pela nossa integridade física e espiritual. Temos a certeza de que a situação é temporária e que, em breve, estaremos novamente juntos, celebrando a fé e desfrutando da vida em comunidade. Pedimos, ainda, que todos rezem diariamente a oração especial que o Papa Francisco dirigiu à Nossa Senhora do Divino Amor, padroeira de Roma, para encomendar a Itália e o mundo diante deste momento de provação, com responsabilidade e autêntico compromisso em defesa e promoção da vida, unamos-nos, assim, em oração, rezando. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé, tu, salvação da humanidade, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como encanada a Galiléia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação em nosso país e no mundo inteiro. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas. Nós que estamos na aprovação, livra-nos de todo perigo. Virgem gloriosa e abençoada. Amém. Em comunhão fraterna e preces, assinado por Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, Bispo da Diocese de Colatina. Então este foi o novo comunicado da Diocese de Colatina sobre a prevenção ao coronavírus. Eu sou o repórter Paulo Maciel e fiz estas imagens para o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também a rede social facebook.com.br Podem divulgar livremente. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, expressão hebraica que traduzida significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele há de prover. E Maranata ou Maranatá, fim de Senhor Jesus, é do aramaico, dialeto de Jesus Cristo. Um dia ele vai voltar e vai nos levar para a vida eterna, para que estejamos prontos para ser absolvidos nesse julgamento de Deus. Façamos nossas confissões, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão por nossas falhas. E acredite que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.